Olá, o estúdio Condá hoje foi, no mínimo, polêmico, porque eu ouvi o vereador Cleiton Fossá, ele está de volta, MDB, ele está de volta de sua licença mas ele vem com uma fala muito contundente, ele abertamente falou Chapecó hoje, eu repito a pergunta, Chapecó hoje, tempo presente sofre com corrupção na saúde e na merenda escolar? Eu não tenho dúvidas que tem indícios fortes, até porque o reflexo de decisões atos administrativos da gestão passada comprometeram a capacidade de prestação de serviço na saúde e aí a população que está assistindo tem remédio, todos os remédios estão na Universidade de Saúde os exames, consulta e cirurgia estão acontecendo em tempo hábil o hospital da criança não tem fila e na educação temos vagas para todos os filhos de chapecoenses nas unidades de ensino ou nas creches? Não, essa é a resposta e aí nós assistimos um orçamento municipal em 2015 que acumula um déficit de 32 milhões de reais segundo o Tribunal de Contas, e está documentado isso e vem para o ano eleitoral que não se pagou a conta, se aumentou a conta porque o período eleitoral infelizmente a gente assistiu a máquina pública a máquina pública facilitando a eleição de alguns os sete primeiros candidatos, a grande maioria era secretário secretário, desequilibrou o processo eleitoral, desequilibrou e nesse sentido nós assistimos agora em 2017, com o ano após a eleição o fechamento de torneiras importantes na área pública ou seja, não se aumentou a estrutura de CEINS não tem nenhuma sala de aula a mais em CEINS os exames consulta e cirurgias ainda não andaram e não andam da mesma forma a célere que andou no ano eleitoral e ainda nós verificamos o fechamento do terceiro turno no Cristo Rei, Belvedere e Santo Antônio e a inauguração tardia, ou ainda não inaugurou alguns CEINS o exemplo lá do Esplanada então esses são exemplos de que o orçamento foi comprometido e para mim é um ato forte, forte de corrupção sim tanto é que o meu requerimento para investigar a sala para investigar a educação não foram aprovados e quando não se aprova para investigar é sinal de que querem esconder não tenho dúvidas nenhuma sem falar que hoje para acessar a informação no município tem que entrar com ações judiciais porque o proprietário da transparência ele dificulta o acesso à informação e nós temos que mudar isso porque gestor que combate a corrupção ele presta informação, não esconde então eu tenho uma atuação muito contundente sim os que me chamam de radical só porque combate a corrupção podem continuar me chamando porque é dinheiro do povo chapecoense que precisa ser fiscalizado Obrigada vereadora, é claro que a gente como meio de comunicação não para por aqui, nós vamos agora ouvir o outro lado eu contraponto, entender o que a prefeitura municipal tem a dizer para o Estúdio Condá, para os ouvintes da rádio para o grupo de comunicação de que faz parte o CLIC RDC Raquel Lange